Oi pessoal, eu sou a Brenda e nesse vídeo vou compartilhar minha opinião sobre o TV Box X Plus Teen Ghost. Vou contar pra vocês se ele realmente é bom e se funciona bem com base na minha experiência. Assistam até o final, pois tenho informações muito importantes pra compartilhar. Conheci o X Plus Teen Ghost porque queria economizar. Ele é um dispositivo novo no mercado, então resolvi comprar pra testar. Eu tava gastando muito com assinaturas de streaming, o que estava ficando inviável. Já tinha ouvido falar de TV Box e aplicativos, mas nunca tinha usado nenhum. Resolvi pesquisar e acabei encontrando o TV Box X Plus Teen Ghost, que você conecta na TV pra acessar canais, séries, filmes, entre outros. Recebi o aparelho em casa e testei por quase um mês. Sinceramente, não gostei muito da minha experiência. Acho que o servidor não é dos melhores. Ele tem alguns problemas de travamento, principalmente à noite. Além disso, os atrasos me incomodavam bastante. Por exemplo, assistindo a um jogo de futebol, o gol já aconteceu. E só depois de um ou dois minutos você fica sabendo. Quem tá assistindo por outra forma já sabe na hora. Outra coisa complicada é que o aparelho não tem um botão de desligar. Ele fica sempre ligado, o que faz com que esquente bastante. Esses pequenos problemas me desanimaram. Tentei entrar em contato com o suporte, mas não houve muito o que fazer. Acabei desistindo de usar o aparelho. Fiquei desanimada com essa questão de TV Box e aplicativos, mas recentemente voltei a pesquisar. Dessa vez, quis encontrar algo que realmente funcionasse com boas avaliações e feedbacks e encontrei um método que tem dado certo pra mim. Tô usando há mais de um mês e tem funcionado perfeitamente. Ele oferece canais, filmes, séries, novelas e muito mais. O melhor é que não tem mensalidade. Você paga apenas uma vez, o que achei que vale muito a pena. Outro diferencial é que você pode acessar mais de uma tela ao mesmo tempo. Por exemplo, pode conectar no computador, celular, TV do quarto, TV da sala, ou até compartilhar o acesso com amigos e familiares. Isso é ótimo, especialmente se você viaja e quer assistir a filmes e séries em qualquer lugar. Vi muitos pontos positivos, pessoas falando bem e mostrando como é por dentro. Como o serviço tinha garantia, resolvi testar. Adquiri o acesso. E eles mandaram por e-mail as instruções de como conectar na TV ou no dispositivo, independentemente da marca. É bem fácil. Em menos de cinco minutos, já estava tudo funcionando. O serviço é muito bem organizado, tudo separado por categorias. Séries, filmes, realities, canais de esporte e até conteúdo infantil para quem tem filhos. Minha experiência tem sido ótima. As novelas e séries são atualizadas, tem filmes desde os mais antigos até os mais novos. E muitos filmes que acabaram de sair do cinema já estão disponíveis. São mais de 1.500 novelas e muitos filmes. Nem sei dizer quanto. Quis compartilhar minha experiência com vocês. Não posso mostrar por dentro por causa dos direitos autorais, mas foi o que funcionou para mim. Não tive problemas com travamento, atrasos ou qualquer outra questão. Vou deixar o site oficial, onde adquiri o serviço na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá você pode escolher quantas telas quer acessar e eles mandam as instruções por e-mail. Em pouco tempo, tudo estará funcionando perfeitamente. Esse foi o vídeo pessoal. Espero ter ajudado com essas informações. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Fiquem com Deus e até mais.